Fala galerinha do canal Azalei da Brasil, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo. Fazia tempo que vocês não estavam vendo a minha cara, meu rosto, né? Acho que muita gente deve ter sentido falta, não é? Então assim, eu já estou aqui para mais um vídeo. Notícia, né? A banda confirmou a turnê asiática, né? Eu já estava esperando por isso também, né? Mas eu achei que ia demorar um pouco, mas ela confirmou essa turnê. E vai ser para o ano que vem, 2020, né? E vai ser... E a banda vai tocar em três festivais, inclusive na Índia, né? Vai começar na Índia a turnê. Vai ser assim... Em três lugares, né? Assim, lá nos festivais, né? E depois vai para a Tailândia, Malásia, Singapura, Filipinas, Taiwan e Hong Kong. Essa turnê eu já esperava, eu já esperava que essa turnê fosse acontecer. Eu esperava até mesmo assim, quando a banda estava voltando e confirmou a turnê europeia. Falei, ah, vai ter uma turnê asiática, né? Eu ia até fazer um vídeo sobre, né? Fala, a banda pode confirmar uma turnê asiática. Agora com essa confirmação da turnê asiática, eu posso esperar também, mas podemos esperar também com uma turnê na Oceania, na Austrália e na Nova Zelândia, né? O cenário na Austrália e na Nova Zelândia são muito bons, assim, no The Ground, né? A Austrália tem várias bandas boas também, inclusive a Parkway Drive é de lá, né? E também Make the Surf, uma banda de Deathcore, também é de lá também. E entre outras bandas também, que são da Austrália. A Nova Zelândia eu não cheguei a ver ainda qual banda que é de lá, mas deve ter algumas aí que são, né? O cenário na Ásia é muito bom, o cenário no The Ground na Ásia lá é muito bom. No Japão é um cenário muito ótimo, no Japão, na Índia, na Indonésia, inclusive tem um festival também lá, né? Entendeu? Mas é isso, galera, esse é o vídeo de hoje que eu já estou deixando pra vocês. Hoje é um vídeo rápido, notícia, beleza? É só pra trazer pra vocês aqui, né? A confirmação dessa turnê asiática e creio eu que vai vir uma turnê na Oceania, né? Na Austrália e Nova Zelândia, né? Ou quem sabe até nas Ilhas Fiji, né? Quem sabe, né? Mas enfim, galera, é isso que eu já estou deixando pra vocês e é isso, beleza? Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like aí, beleza? E é isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima!